Salve, salve, galerinha do ar! É Diego Silver pra mais um episódio do meu vlog e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês o porquê que a bola de basquetebol é marrom, laranja, vermelha, essa cor meio misturada aí. Bom, galerinha, o basquetebol é considerado uma das modalidades mais tradicionais do mundo, porque por mais que o jogo evolua, eles tentam manter algumas características clássicas e a cor da bola é uma delas. E antes de eu falar um pouquinho mais sobre isso, eu já vou deixar aqui nos cards aqui em cima um link de um texto do Área Restritiva que eu também falo um pouquinho sobre as diferenças das bolas, as diferenças de bolas pra competições, enfim, vale a pena dar uma lida lá. Então, voltando pra 1891, quando o Naismith pensou no jogo, pensou no desenvolvimento do jogo, ele queria utilizar uma bola grande e ele tinha a bola de rugby e a bola de futebol. A bola de rugby, oval, grandona, mas oval, ele já olhou e falou, hum, não vai dar muito certo porque se a bola cair ela vai fugir, ela não vai quicar e continuar quicando, enfim, ele já, prevendo o desenvolvimento do jogo, o desenrolar das partidas, ele pegou e falou, então vamos usar de futebol. Só que no final ele acabou usando a câmara de ar das bolas de futebol, que elas eram fabricadas de couro e então elas tinham essa cor meio marrom, laranja, vermelha, essa mistura louca aí. Por conta disso, a cor acabou sendo conservada na fabricação das primeiras bolas e ela é conservada até hoje. Inclusive, essas marcas pretas da bola são as mesmas marcas da costura das primeiras bolas de basquetebol, que era a mesma costura da câmara de ar da bola utilizada. As cores no geral da bola, elas podem mudar um pouquinho, se vocês forem ver, a bola da NBA é um pouco mais laranja, essa aqui que é a bola da Spalding com a CBB, ela é mais marrom, a bola que o NBB utilizava quando era Spalding era um pouco mais caída para o vermelho, mas sempre dentro dessa variação preservando essas características. Às vezes, alguma bola tem alguma listra de outra cor, como as bolas utilizadas nas competições da FIBA, que são bolas da Mouten, mas ainda assim, elas preservam o marrom da bola. É isso aí, galerinha. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de comentar aí, de deixar o seu recado, porque isso vai mobilizando a gente a continuar trabalhando em cima dos vídeos, vídeos, a trazer umas coisas diferentes para vocês e a gente ficar muito feliz com esse resultado, beleza? Abraço! Bom, galerinha, o basquetebol, ele é considerado umas... É difícil.